Perguntando coisas que eu finjo, não está ouvindo Pois não quero elas, só de você que eu preciso Juro que eu vou te levar pra dar um rolê O melhor nascida pra gente atender O tempo é corrido, diariamente torneio Paga a pizza, paga a pizza, paga a pizza Paga a pizza é o grito dos MC, mais cobre sido do rap Porque a grana a gente vai até dividir Então, isso não é só pra mim, mas rimar aqui na aldeia Nunca pra mim é ruim, às vezes fico meio pra baixo com o meio nível Porque muita gente olha pra mim e acha que eu sou o cara incrível Eu só não consegui enxergar isso na minha pessoa Mas tô feliz em fazer uma família da boa Nem sempre colar aqui é ser um campeão É você olhar pro C e ter uma superação Isso daqui é alta aceitação Seja preto ou branco, seja magro ou gordão Então, seja você mesmo onde estiver Manter a sua fé e sua cabeça erguida Porque o destino é uma coisa engraçada E quando cê menos espera é quando cê pode mudar de vida Então, é hora da virada, vamo lá Levanta a cabeça e não para de lutar Cê é capaz, faz barulho aí pro do rap E primeiramente faz barulho aí pro rap Satisfação de batalhar com o Big O moleque é humildade Nós chegamos no consenso e o prêmio é pela metade Só que a ideia sempre é reta Metade por metade MC aldeia Os dois se completam Mano, cê sabe que nós tá no movimento Sem essa de treta Melhor entretenimento É que eu tô ligado nesse solo aonde eu piso Eu vim aqui só pra deixar vocês com sorriso Pra mostrar que isso daqui é mais que cultura É batalha da loteia Os moleque tem postura Aê, aqui não tem o bando de lock Tem muita pessoa boa Barulho pro hip hop GOOOOOOOL Da hora, satisfação, só ficando Vinícius Dias, você esqueceu seu filho aqui na plateia